E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo, mais um presente, hein? Através do aplicativo SlyJoy. Vamos lá? Então pessoal, vamos abrir aqui. O aplicativo está dando muito presente, hein? Então vamos lá, vamos abrir aqui para ver o presente. Que comprou, que gosta da loja. Então pessoal, isso aqui a gente comprou no SlyJoy, hein? Através do aplicativo SlyJoy, hein? Vamos lá? Vamos ver o que tem aqui. Opa! A nota fiscal veio amassadinha. Salva aqui, salva aqui. Eita, eu sou todo. E aí, o parceiro ainda do SlyJoy, hein? Chegou dentro. Mostra aqui. Aí a loja. Parceiro da Extra. Vamos ver o que é. O valor da mercadoria é... O valor da mercadoria... Olha aí pessoal, o valor da mercadoria, né? E é o óculos. Vamos ver com o óculos, que é esse, né? O... 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 E? Que veio junto. Olha a propaganda da loja, hein? Que veio junto. Essa loja aqui, hein? Parceiro é do Extra. Beleza? Mega Page. Ah, já tem coisa que tem nessa caixa ainda. Vamos ver o que é. Ah, a instrução. O... Como que deve usar. Como colocar o óculos. Né? O óculos com... Smartphone, hein? Vamos vir aqui. Opa, opa, opa. Vem com o controle. A gente não se perdeu, não. Bacana, ó. Ele é... Duas pilhas. 3A, né? A pilha palito. Lá. Vamos ver o óculos. Oh! Chique no último, meu irmão. Aqui. Tem a regulagem aqui, né? Deixa eu dar a regular aqui. Ó. Chique, hein? Deixa eu dar aqui, ó. Vamos ver aqui. Puxa aqui o... O óculos. A gente que você vai colocar o... Do smartphone, né? Coloca aqui dentro. Fecha. Essa abertura aqui. É se precisar da... Da câmera do smartphone, né? Se for, por causa do controle, você pode estar fechando. Vamos lá. Regulagem aqui. Eita, vamos colocar, né? Tem que colocar no rosto. Não é o óculos. Eita, vamos lá. Aí sim, hein? Hehehe. Deixa eu abrir aqui pra ver vocês. Tem a regulagem aqui. Mas não dá pra ver muito, não. Mas é isso aí, pessoal. Viajando agora. Vai viajar no... No... Nos... Nos jogos VR. E nos vídeos, hein? Beleza? Aí está, hein? O óculos VR. Através do aplicativo... SlideJoy, hein? A gente comprou... Na... No Extra. E veio pela... Parceira do Extra. Que é essa empresa aqui. Megapange. Ah, lembrando, hein, pessoal. Aí lá... SlideJoy, eu transferi o... O valor do dinheiro pro... Paypal. Aí na Paypal a gente comprou... Esse brinquedinho aqui, beleza? Se você gostou do vídeo, dá um joinha. Compartilha e se inscreve no canal, hein? É nóis, Nalan. Fui. Agora sim. Óculos VR. É nóis, Nalan. É nóis, Nalan. � Soлох. · Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto